Gerando Salvação Gerando Salvação Gerando Salvação Boa noite, seja muito bem-vindo Estamos começando agora mais um Gerando Salvação E hoje tem um formatinho especial Daqui a pouquinho vocês vão entender porque Eu estava ansiosíssima para começar essas fases E hoje é só o começo galera, você não perde por esperar Antes de qualquer coisa eu vou cumprimentar aquelas pessoas Que sempre estão aqui conosco nos ajudando a fazer o nosso Gerando Salvação A nossa plateia Hoje temos uma galera muito especial Vinda de Campinas E do meu lado esquerdo Não menos importante a galera de Itu Eles que estão ansiosíssimos e preparados Para ajudar hoje os nossos times De conselheiros e produtores Que já estão posicionados aqui Pois é, já comecei o programa hoje Recheada aqui de companhia Então por favor, recebam com muito carinho Os nossos times do Gerando Talentos Deixa eu começar aqui Fábio Aposan em SIC3 Rebeca Carvalho e Alexandre Aposan José Felipe Oliveira e Leandro Bosch Jairo Bonfim e Júnior E hoje representando aqui então Temos o nosso ilustríssimo Não vou falar Senhor Jacinto Vou falar Senhor Vinho Certo? É o pastor? Misericórdia Temos o nosso pastor aqui hoje Quando coloca pastor eu sinto mais autoridade Tá cheio de autoridade representando o Tom Carvalho Eita meu Deus A cor é igual A cor é igual Seja muito bem vindo, querido Assim como também o nosso time campeão da temporada passada Ed, Oliver, André e Felipe Rapaz, eu vou te falar um negócio Nossa, essa galera conta tanta vantagem Se vocês soubessem Hum, sei não Que time será que vai sair na frente hoje aqui? Porque é o seguinte O nosso programa vai começar diferenciado A galera hoje vai competir Por privilégios aqui no nosso Gerando Talentos Hoje nós temos a galera de Itu Que poderá ajudar a André Felipe e Ed Oliver Assim como o Eduardo e o pastor Jacinto O Júnior e o Jairo E a galera de Campinas do outro lado Pode ajudar Assim que três Fábio Aposan Rebeca e Alexandre Joseph e Leandro Borges Vocês estão sabendo que tem novidade pra vocês, galera? Na verdade eu me senti um pouco cobrada Por algumas pessoas que se dizem amigas Sabe? A respeito do prêmio que seria dado Não só para os talentos Mas também para o time vencedor, né? Os cantores, os produtores Não, eu me senti assim Sabe aquelas pessoas que jogam na sua cara? Ó, você prometeu Não vai rolar nada Nem um prêmiozinho, né Ed? Eu acho um absurdo isso daí Ridículo, não é um absurdo Não, eu fiquei chocada Eu fiquei chocada quando aconteceu Mas, aconteceu E por conta disso A gente convocou a nossa parceria aí com a West Travel Que vai presentear o time vencedor Que vai junto com a família, é claro Para o Sun City Resort Que fica na África do Sul Gente, cadê? Tem imagens? Tem imagens, produção? Solta aí pra mim, por favor Deus Tá bonito o telão ali, ó Não, o Sun City Resort é um lugar incrível Depois vocês pesquisem Eu sempre quis ir com a minha família Ainda não tive essa oportunidade Mas eu vou É um lugar maravilhoso Depois desse prêmio aí O Fabinho vai até dançar agora, hein? Olha, eu vou te dar uma Vou te dar um spoiler aí Que talvez o Fabinho tenha que dançar O sim ou sim hoje, Fabinho Ele vai, agora ele vai dançar Talvez Dançarino profissional, Fabio Aposso Isso realmente tem que acontecer Mas vamos parar de conversa afiada E vamos dar início aqui Ao nosso Gerando Salvação Uma outra novidade hoje do nosso programa É o nosso mercado Já falaram pra vocês sobre eles, meninos? Sobre o nosso mercado? Nosso mercado vai funcionar da seguinte forma Existem produtos Que estão à disposição na nossa vitrine Esses produtos podem ser adquiridos Através dos pontos que vocês vão ganhar Nessa competição E não só nessa competição Mas como também pela votação da galera de casa Isso mesmo Você que está em casa assistindo E já gosta, já é fã de algum time Ou de algum dos nossos talentos Entra agora no nosso site Ou no nosso aplicativo E começa a votar Nós já estamos aí Beirando a casa dos 400 mil votos Entendeu? Muita gente votando Pensa, hein? Está bombando a votação A galera vai cantar hoje aqui E merece esse seu carinho Essa sua atenção Você que fica em casa Esperando o momento de me procurar no Instagram Pra dizer que eu fui injusta Que eu mandei alguém embora Ou que fica atrás dos nossos técnicos E conselheiros Escrevendo comentários como Não, fulano era melhor Porque você tirou ciclano Faça a sua parte Salve fulano agora Não perca tempo Vai lá no aplicativo Vai lá no site Faça a sua parte Dessa vez você aí de casa Pode fazer a sua parte Pra não reclamar com a gente Combinado? Fechado assim? Agora Vamos saber O que teremos no nosso mercado Teremos a disposição de vocês, meninos Para ser usado Ainda hoje tem coisas Que já podem ser usadas Como o nosso tirateima, por exemplo Às vezes você está em dúvida Se você vai votar no fulano Ou no ciclano Quem permanece ou não no seu time Você pede o tirateima E com o tirateima Você tem mais 30 segundinhos Pra cada um deles cantarem E você poder julgar melhor E decidir O tirateima é baratinho Custa apenas 5 pontinhos Quem tiver pontinho na gaveta Pode comprar um tirateima Fora o tirateima Você pode salvar uma pessoa a mais De repente você Poxa, foi tão igual ali Eu não quero mandar fulano pra casa hoje Mas com a responsabilidade De na próxima semana Também eliminar um a mais Ok? Entendam bem A outra coisa Que também está disponível no mercado É um pouco mais polêmica Você tem direito a comprar 30 segundos a menos No repertório de um dos outros times Para a próxima semana Para a próxima semana Estratégia, gente Estratégia Vamos estar usando, hein, pessoal? Você comprando o pacote De menos 30 segundos No time adversário Automaticamente você ganha 20 segundos a mais No seu repertório Só por hoje Só por hoje Tem também 30 segundos extras Apenas na sua apresentação Pastor, eu quero que os meus times As minhas apresentações Da próxima semana Tenham 30 segundos a mais De música Também pode estar comprando Esse item aí Beleza? E o último item Que a gente apresenta Essa semana Eu não sei se foi uma boa ideia Mas Você pode pôr 50 pontinhos Trocar de participante Com alguém de outra equipe Ou seja As pessoas já se apresentaram E tudo mais Você pode ir lá no mercado E falar Pastora Eu vou dar 50 pontos Pela voz de fulano E aí você leva o fulano Para o seu time Sem a pessoa poder reclamar Sem Sem revidar Nada do tipo Ok? E Você não precisa falar Na hora Quem do seu time Que vai passar Para o time adversário Isso a gente resolve depois O importante é você dizer Quem você vai Gentilmente Arrematar Tudo entendido Gente? Mais ou menos Tá um pouco confuso ainda Vocês vão absorvendo No meio do caminho Eu vou aprendendo E hoje aqui Para o nosso Game musical Com vocês Nós vamos ter As notas musicais Tem um pianinho Na tela? Coloca o pianinho Para mim Por favor Temos ali As notas musicais Começando pela nota Dó Preparados? Preparados? Eu vou explicar a nota Dó A nota Dó De Doidos por Cristo Faz com que vocês Mostrem pra mim O quanto vocês Conhecem da caminhada Do Senhor Jesus Mas fica tranquilo Mas fica tranquilo Tá bem fácil Bem leve Ninguém vai passar vergonha Por enquanto Entendeu? Não é pergunta bíblica Bem assim Simplesmente eu vou falar aqui Cinco palavrinhas Uma de cada vez Todas essas palavras Fazem parte Da trajetória de Cristo Eu quero que vocês Saiam do lugar de vocês Só depois que eu falar A palavra Quando eu falar a palavra Se alguém bater o botão Eu vou parar Se eu estiver na metade da palavra Eu paro na metade Ok? E quando eu falar a palavra Eu quero que cante uma música Com essa palavra que eu falar Atrás do púlpito Da rede Vocês não valem nada A palavra é Acalma Valendo Eu não vou falar valendo nenhum Esse negócio de valendo Não vai dar certo Acalma o meu coração Não rolou Não rolou valendo Foi uma palavra teste Ou não Produção Valeu ou não valeu? Teste Teste Valeu? Valeu Valeu Cinco pontos Para Jairo e Júnior É a produção Não sou eu Falando ele Não valeu Quero saber o nome dessa produção Ó Eu não vou mais falar valendo Amém Fica tentando A próxima palavra Também é muito fácil É a palavra Tesouro Leandro E aí? E aí? E aí? Ter amigo é ter riqueza e ser Tesouro em nosso coração Criou agora Criou agora hein Criou agora hein Criou agora Eu nunca vi essa noite Quem é o cantor? Bela música essa Existe sim Obrigado Tudo ok produção? Linda música Cinco pontos para Leandro e Júnior Ai gente Vocês me divertem O Leandro é um gentleman Ele até correndo Ele tirou o tênis Ele vem com elegância Ele tirou o tênis Ah ele tá descalço Disfarça Próxima palavra Essa não é tão fácil Quanto as primeiras Mas também não tá difícil A palavra é Rede Nossa eu não lembrei dessa música Eu tava tipo Joga a rede Joga a rede Eu não entendi o que ele falou Essa aí não tem nenhuma música Com rede não Que eu conheça Viu É isso que eu tô percebendo O aposão aqui ó Os meninos eu acho que eles correm E pensam na música no caminho Vocês esperam lembrar pra vir Aí não tá rolando Aí é estratégia Quarta palavrinha Muito fácil Senhor 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 Não vou dividir Ponto para André Felipe É de Oliver É de Oliver Cinco pontinhos Eu não conheço Essa música Brasil Você não conhece Essa música também né Aposão Você não conhece Eu acho super justa Pertinente A sua reivindicação Próxima palavra Essa palavra é Essa acho um pouquinho mais A palavra é Noivo Aposão Alexandre 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 vai cantar Vai lá Ô ô ô ô É o Alexandre É o Alexandre Não é time? É É É o time A produção falou que é time É time É time Certa a resposta Não vale empurrar Fala pro Juninho Ninguém mandou ele ter a perna curta Fala pra ele pra trás O Juninho tem que partir do meio Próxima palavra é Noivo Já foi Eita André Felipe Ed Passora Noivo já foi Já foi noivo Ah já foi noivo Noivo já foi Já foi Quebrou o braço Tadinho bichinho Levante devagar amigo Juninho chegou primeiro Só não tocou o negócio Ele chegou primeiro No lugar errado No caso Mas comendo Mas comendo Ih Ô meu Deus do céu Cadê o bombeiro? Chama o bombeiro Eu falei Pra produção Que alguém ia sair Caramba Quem pôs? Prazer um gelo Produção Quem pôs? Juninho vai botar um gelo Ali no joelho Mais dois pacotes de gelo Rapaz Dois não amiga O joelho dele é pequenininho Ele foi empurrado Foi empurrado Ixi Paulo também Todo mundo se arrebentou Gente do céu Semana que vem Nada de botão Nada de botão Então não Nem sei se eu faço A última palavra agora Ele foi empurrado Estamos dando nosso sangue Ele foi empurrado Vocês estão dando sangue Pelo time Eu sei Eu sei Cadê? Ô Jair Você vai voltar pro seu lugar? Ele foi empurrado Ele foi empurrado Jair Faz favor de voltar pro seu lugar Ele apertou O Paulo Santoro Mas apertou Daqui a pouco o Paulo e o Júnior Voltam para o programa Ou vão direto pro hospital E fazem uma live de lá Beleza? Mas vamos continuar Amigo, não dá pra saber cair nesse caso aqui não Vamos continuar Ó, cuidado Ninguém mais pode se acidentar Só dos times que ainda tem muita gente Os que tem só um representante Por favor, não se machuquem Tá? Filhinha Oi pai Eu tô gostando tanto aqui do programa Eu acho que eu vou ser processada Mas tudo bem Última palavra de hoje Do nosso dó Ananiel, Ananiel, Ananiel Vida Calma aí, calma aí Não, não, não Peraí, peraí Não tem valendo não Não tem valendo É atrás do bagulho aqui Tô na frente Tô na frente Canta tudo filha, vai E aí, e aí? E aí produção de Pará O autor da vida No caso ela tava atrás do púlpito, gente Vocês tavam reclamando do Ananiel Ananiel nem saiu do lugar Misericórdia Conhece, Ananiel? Conhece? Vocês reclamaram tanto do Ananiel E dos meninos ali Mas ela nem tinha saído do Ele nem saiu do lugar Foi ela que veio Ponto para a Fábio Aposão Em 5 e 3 Vamos para a próxima nota Próxima nota é a nota Ré Ré lembrando o passado Neste momento Nós vamos agora Fazer uma perguntinha Com alternativas Vocês vão escrever Nas lousas A resposta E virar tudo Ao mesmo tempo Ok, gente? Em qual ano O álbum Raridade De Anderson Freire Foi lançado? Em qual ano O álbum Raridade Foi lançado? Alternativa A 2011 Alternativa B 2012 Ou alternativa C 2013 Eu vou contar Até 3 1 2 3 Virem pra mim Por favor Vamos lá 2013 Para 5 e 3 Tem uma luz ali 2013 2013 Leandro e Joseph 2013 Junho 2013 2011 Os meninos ali, né? Todo mundo marca ponto Menos André Felipe É de Oliver 2013 Alternativa C É a resposta certa Vamos para a próxima fase Próxima fase Agora estamos na Nota Mi Dá um Mi Por favor, maestro Mi Di Miriam dançou Eu quero a urna Por favor, Jaque E neste momento Eu vou sortear alguém Um time O time sorteado Vai escolher Qual é o time Que vai dançar Aqui valendo pontinhos E qual o ritmo Que o outro time Vai dançar Se a nossa plateia Julgar Que dançou bem Merece ponto Leva ponto Ok? Temos aqui então Tom Carfe e Ananiel Hoje Jacinto Pastor Jacinto E Ananiel Opa, deixa eu arrumar aqui Quem vocês escolhem? Qual time dança primeiro Como o Miriam? Sério? Sério? A gente pode escolher Além do time A pessoa que tem que dançar? Pode Pode escolher a pessoa Essa risada foi A gargalhada fatal do mal Agora Eu adoro isso Cuidado, hein? Cuidado Ananiel Quem dança E dança o quê? Tá, eu posso escolher Também o ritmo Pode, mas eu preciso Da listinha dos ritmos Cadê a produção? Tá aqui? Ah, tá ali na roleta Não, mas pode escolher Não precisa rodar não Tá Tinha um cara Tinha um cara que tava Amigurando aqui Eu vou escolher O Fábio Aposan O Fábio Aposan pra dançar Ele vai dançar Ele vai representar Gente Eu nunca esperei na minha vida Ver essa cena Nunca passou pela minha cabeça Ver Fábio Aposan dançando aqui no programa Fábio, por favor Calma, calma, calma Fábio, por favor Vem aqui na frente Olha a hora Olha a hora Vem, Fábio Espera aí que eu vou filmar Vem, Fábio Ok, ok A religião não permite Só queria falar uma coisa aqui Muito sério Fala A lei da semeadura Funciona Glória a Deus Vem Mas por enquanto Por enquanto ele ainda tá plantando Vem, amigo Dança, gatinho Dança Fábio, é você, Fábio Ô, Fábio Anda logo, Fábio Senão seu time vai perder ponto Eu vou fazer o seguinte Dança, gatinho Dança Fábio, eu vou filmar pra mandar pra ele Jack Mostra aqui Fala pra gente Quais são os ritmos disponíveis Dança, gatinho Dança Nós temos A rocha Axé Funk Forró Bossa Nova Samba Rock Rap E sertanejo Qual é o ritmo, Ananiel Jacinto e Ananiel, por favor É um clamor geral Gente Dança uma rocha pra nós Vai, Fábio Banda, por favor A rocha pra Fábio A poção A gente acredita Dança, gatinho Dança Vai, Fábio Você vai perder ponto, cara Ihhh Ô Ué, acabou? Aê, gente, valeu Banda, valeu Ué, acabou? Ô, passora Isso aqui é o Chico Xavier O que é isso aqui? Ué, acabou? A banda não aprovou A plateia Tá aprovado Não, não Foi muito bom Tudo queimar, viu? Ei, eu acho Eu acho que como o Fábio Não conseguiu representar Todo time agora Deveria dançar Não, porque não vai acabar O programa nunca, Ananiel Entendi Vocês não ganham ponto Nessa rodada, meninos Não, não, não Aí não A banda não aprovou A plateia não aprovou Não aprovou Semana que vem tem ensaio Fabinho não dançou Eriu Eriu Não, não vou de novo, não Já que a urna, por favor Rápido, amiga Vamos lá Te mata, Ananiel Eu te salvei, Paulinho Não, porque 15 é muito Deixa eu ver aqui Próximo time a escolher É o time de Alexandre Pozão e Rebeca Carvalho Amores Que time dança? Quem é? E dançam o quê? Eu queria ver o Juninho dançar Mas ele tá machucado, né? Vamos ver o Ananiel dançar Vamos ver o Ananiel dançar Coleu rapidinho Com meu irmão É vingança de irmão Mexeu com o irmão de sangue Véi, você não vai fazer isso Ananiel, por favor Esse funk aí é James Brown Ou é funk Rio de Janeiro, isso aí? Pastor Ananiel, né? Eu tô achando que o senhor vai dançar fã Eu quero ver o pezinho assim Rio de Janeiro, gente Como é que é o pezinho? Ananiel, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não tenho nada a ver com isso Vem, Ananiel Vai, vai Vai, Ananiel Vai, Ananiel Eita Vai, Ananiel Vai, Ananiel Não, não, não Pode voltar Não é mamãe Vai, Ananiel Dança, miserável Ô, mas acelera isso aí, negão Vai, miserável Põe o pronome Tchau, tchau Oxê 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 Ô, doido Isso aí é dança da motoca Isso aí Fã de cavalo Fã de montado a 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 cavalo Ó, eu não gostei Banda 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 Ah, me ajuda Ah, gente A Ananiel deu docinho pra vocês Me ajuda Eu não tenho nada a ver com isso, gente Não olha pra mim Eu não tô escolhendo nada Parecia um boneco de posto Me ajuda Ok, ok Vamos para a próxima equipe, Jack, por favor Acabou a amizade com vocês André, Felipe e Ed Calma, calma, calma Meninos, qual é o próximo time a dançar? E quem que vai dançar pra gente aqui? É... Quem que... Você? Eles estão indo na plateia ainda Vamos, gente, é rápido Pode ser Quem de vocês quer ir? É pra hoje Quem? É, qual é a de vocês dois? Olha a hora, olha a hora, olha a hora Rebeca, vai Eu dou essa honra pra minha parceira Rebeca? Vai lá, Rebeca Vem, chega mais, Rebequinha Vai, Rebeca Chega Mulher dança, vai, Rebeca Para de graça Até porque depois do passinho de funk Que o Alexandre Aposão fez Se não fosse a Rebeca, não ia rolar Como é que era o passinho? Rebeca, vai, quero ver de novo Como é que era o pezinho, Alexandre? Mas se ele quer dançar É, depois desse passinho aí Rebeca, dança o quê? O que que é para você? Cercamente os dois juntos Não, os dois juntos não pode Ô, eu sou casado Não pode os dois juntos Não pode É o programa gospel, mano Ô, me ajuda aí Minha esposa e meus filhos ali Meninos, temos Rebeca, arrebenta, Rebeca Quer que eu toque batera? Eu vou tocar batera Não, vai tocar nada Vai ficar quieta e na sua aí Pelo amor de Deus Fala um, por favor Sai daí Pode ser rock Rock, rock pra Rebeca, por favor Brasil Se aí não ganhar, pelo amor de Deus, né, gente Depois do bonecão de posto aqui, ó Pelo amor de Deus, né Banda Valeu ou não valeu? E vixe Latéia, valeu ou não valeu? Ela só bateu cabeça Volto para Rebeca e Alexandre Abosan Meu Deus do céu O que que eu fui inventar? Vamos lá Cinco e treze Fábio Quem dança agora, Fábio? Meninos Eu também posso escolher a pessoa, né? Sim, senhor Puxa, eu tô louco pra ver o Ed dançando Boa garoto Chega mais, Ed, olha Eu nunca dancei na minha vida, mas vamos lá Vai, vai, regaça E ele dança o quê? Fábio, ele vai dançar Axé, forró, bossa nova, samba ou rap ou sertanejo? Como a gente olha pra ele e percebe que ele tem muito swing É samba, né? Samba Samba para a Ed Oliver Banda gerando salva, salva Saio antes e acabou o tempo Banda Valeu ou não valeu? Plateia, valeu ou não valeu? Valeu? Ó, swing alemão, hein, Tóbio? Maioria, ok Swing alemão Ele saiu antes e acabou o tempo, hein? Ponto para a Ed, André e Felipe Quem que ainda tá faltando? Joseph e Leandro E quem mais? Jairo e Júnior Bom, Joseph e Leandro, portanto, escolhem Jairo e Júnior Não pode escolher Júnior Só temos Jairo Jairo, vem pra cá Leandro e Joseph O que que os meninos vão dançar? Fala aí, Jaque Temos ainda Forró, bossa nova, rap e sertanejo Axé seria legal Axé também Ajuda aí, amiga Axé Axé Rap 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 Banda gerando salvação Rap para Jairo Bonfim Aquele hip hop Você tá tremendo? Um rap no estilo Michael Jackson Já deu Obrigada Obrigada de nada Ih, vai parar mais não Valeu ou não valeu, banda? Plateia, valeu ou não valeu? Ponto para Jairo e Júnior Agora temos Joseph e Leandro Jairo, você que escolhe Qual dos dois meninos ali vai se apresentar pra gente? Isso foi um suborno? Uma chantagem? Não, ele perguntou na hora Eu tenho set a ser pra tomar essa semana Meu pastor tá assistindo o programa, Jairo Por favor Meu, apelou pra você Meus dois joelhos Leandro Pera aí, protesto Se dançar fosse pecado, o que ia acontecer com o Miriam? Leandro Ah, meu Deus do céu Ocupe o seu lugar Amigo Ele vai tomar zé Leandro Explica a pudeira do seu lugar Jairo Quem vai dançar? Leandro, ocupe o seu lugar Vem, Leandro Chega mais, Leandro Axé Jairo Leandro vai dançar Axé Forró Bossa Nova Ou sertanejo Forró Forró para Leandro Borges Pera aí, pera aí, por favor Ele tem pedido a fazer Vamos fazer um bagulho pesado aqui Minha mãe veio hoje Eu quero chamar ela pra forrosar comigo aqui Eita, nós Você é um milagre Gente, pedido pra mãe Eu não posso negar, né, gente? Eu tenho que aceitar Eu tenho que aceitar que mãe é mãe Filhinha Oi, pai Tô aqui Isso não foi combinado isso É, não foi mesmo Mas é que mãe Mãe pega fundo aqui no coração Ela tá desesperada Isso é amor de filho Ou vingança de algum castigo que levou Banda, por favor Forró para Leandro Borges Ó a tiradinha agora Ó a tiradinha E parou Palmas para a mãe de Leandro Borges Que dança, por favor Que dança, hein Que dança, que dança Né? Que dança Dança, né? Ó, Joseph ficou até arrepiado Tô arrepiado Por tanto que vocês dançam Tô emocionada, viu? Emocionada Tá achando isso que é um programa Um falso carro? É emocionada Tem que retocar a maquiagem agora, hein? Banda, valeu ou não valeu? Platéia, valeu ou não valeu? Unanimidade para o Leandro Borges Banda tá muito falsa hoje Ponto para Leandro e Joseph Que tá arrepiado até agora Arrepiado Tá também, né? Não tá não? Não deu não, Mico? Tá não Tá bom Tá bom, não deu Próxima nota musical Depois do Mi Agora temos o Fá E no nosso Fá Temos a seguinte brincadeira É fato Ou é fuxico? Se vocês acharem que é verdade A alternativa Se vocês acharem que é verdade A afirmação que eu vou fazer Coloquem fato Se não, coloca fuxico Ok? Quando eu acabar de perguntar Vocês escrevem E quando eu disser já Vira a plaquinha Quem acertar leva pontinho Vamos começar? A primeira afirmação é Após 41 anos de ministério 38 álbuns lançados E 418 músicas O grupo Voz da Verdade Chegou ao fim Fuxico ou fato? Fato ou fuxico Se desfez ou não se desfez Esse ano O grupo Voz da Verdade Após 41 anos de ministério 38 álbuns 408 músicas Valendo Vira aí galera Vira aí Vai, fala aí Vira aí, vira aí, vira aí Mais uma vez Afirmação Vamos lá Neste ano Neste ano Neste ano Mara Maravilha Anunciou que pretende Entrar para a política Fato ou fuxico Mara Maravilha Mara Maravilha Pretende entrar para a política Fato ou fuxico Virem as plaquinhas Por favor Virem as plaquinhas Não vale usar o Google Alexandre e Rebeca De brincadeira Ah não, não Eu apaguei o Verdade É fato Aqui ó Verdade e fato Tá bom, tá bom, tá bom Dessa vez Verdade aqui Rebeca e Alexandre acertam É fato Obrigado Mara Maravilha Ele abriu o Google Ele abriu o Google ali atrás Gente Pelo amor de Deus Gente, a gente está no Brasil, né Até onde ligo Artista entra para a política É normal Pois é E eu sou fã da Maravilha No Brasil acontece essas coisas O André Felipe disse que vai entrar no ano que vem também Acontece E eles vão entrar com um único mandato para a dupla, inclusive É É um mandato dividido ali Vamos lá então Próxima afirmativa Gabriel Guedes anunciou que pretende morar na Europa em 2020 Gabriel Guedes pretende passar um ano na Europa em 2020 Fato ou fuxico É amizade? Fala pra nós, Ananiel Vamos, escrevam, escrevam Fato ou fuxico, galera Gabriel Guedes vai ou não vai para a Europa Virando, valendo Virando Fato, fato, fuxico, fuxico, fuxico Quem que escreveu esse fuxico, gente? Aqui, ó Eu acho que poderia pegar o VAR ali, ó Fuxico Fuxico Pega o VAR Pastora Pega o VAR aqui e desconta ponto dele Foi tão rápido que não deu para eu terminar É fuxico 5 e 3, Fábio, Alexandre e Rebeca não marcam ponto Os demais marcam ponto Vamos para a próxima afirmativa Elis Soares Elis Soares Natural do Rio de Janeiro Lançará mais um DVD ao vivo na Cidade Maravilhosa Foi anunciado que Elis Soares Que é natural da Cidade do Rio de Janeiro Lançará mais um DVD ao vivo na Cidade Maravilhosa Fato ou fuxico Virando, galera Fuxico André, Felipe e Ed não marcam ponto Os demais marcam Ele é carioca Não, ele é mineiro Deus abate o soberbo mesmo Ele não é carioca, não? Eu não sabia que ele não era carioca Ele é de BH Ele é mineiro Mineiro Ai, Jesus Última Última afirmativa A cantora Aline Barros Vai virar Uma história de série de TV E também um filme A história da cantora Aline Barros Está cotada para virar Uma série de TV E um filme Fato ou fuxico Virando, por favor, meninos Rebeca, Alexandre, Joseph, Leandro André, Felipe e Ed Marcam ponto É fato O que eu imaginei, não Nem eu Muito Tranquila Eu falei com ela semana passada Tão reservada Ai, não precisava contar isso Vamos dizer que é marmelada, né, amigo? Ah, você não falou não Você quer me colocar em mãos sensuais Portanto Alguns marcaram pontos Outros não A competição ainda está bem acirrada Vamos para a próxima nota Que é a nota Sol No nosso sol Temos o desafio do Solte a voz Vai funcionar mais ou menos Como a partezinha aqui De Miriam dançou Quem participou Não participa mais Participa outra pessoa Da mesma equipe Vamos sortear, por favor Jaque Vem pra cá, Jaque Vou me transformar num gêmeo aqui Pra ver se eu participo também Deixa eu ver aqui Ah, não, amigo No caso, você vai ter que ser você André, Felipe e Ed Meninos, por favor Escolham qual grupo vai começar Aqui no nosso solte a voz É... Alexandre Alexandre, pode vir, por favor Falei uma viagem pra África, mano Só tem uma novidade, Alexandre Fala comigo Além de você Não poder Cantar uma música que já existe Você vai compor uma música na hora Fácil Do ritmo que os meninos escolherem pra você Se a produção A banda A plateia A galera achar que não está indo bem É o nosso Invente Ou aguente Se não tiver legal Você toma a água da Diandra Eu acredito em você, amigo Dá só uma amostra, Diandra Tipo isso Ah, dá pro André, Felipe e o Ed Vai, André, Felipe e Ed Vocês que tem direito de molhar a Alexandre Caso ele não esteja indo bem Sertanejo para Alexandre Aposan Banda, por favor Deixa eu sair daqui Vamos com a mão aqui Vai, 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 vai Vai, vai, não, amigo Já passou a canta Calma, a intro Tem que ser a intro Pelo amor de Deus Deixa rolar a intro Não tem tempo pra intro, não Domingo Para de andar Na igreja A galera começou a tocar Aguarda ele, André Ajuda ele ali, Diandra E rolou o humor mais lindo Ô, Alexandre, fica parado Eu toquei batera e comecei a tocar Vira pra lá Nossa glória Pra toda glória a Deus Parou, parou, parou Glória a Deus Não? Ah, não, não, não cantou nada com nada, pô Essa música não existe Isso é plágio, isso é plágio Amigo, não era pra fazer uma versão Era pra compor uma música Quem é o cantor? A letra foi composta Não Não? Não Então eles deram o tom errado pra mim Aquele tom já existe também É justo Eu acho Eu acho Ah, ou seja, a gente não podia usar nenhum tom que já exista Pode usar, pode usar Não pode usar nenhum tom que existe Tem que inventar um tom novo, mano Eu não entendi o que ele falou Inventem um post Vocês não sabiam o que tinha que inventar um Fica desistindo Fica desistindo Não rolou? Não, vai pro seu lugar Não rolou, não rolou Não rolou Vai pro seu lugar Ok, ok Não marca ponto Rebeca e Alexandre Pozzan Por favor, Jaque Cadê a urna Pra gente descobrir qual é o próximo time Que vai dançar Ah, não Cantar aqui agora Soltar a voz Ananiel e Jacinto Quem vai soltar a voz? Qual é o time? É, a gente escolhe o Leandro E aí, como o Leandro já foi Josef, por favor É o Josef E vixe Josef, por favor Deu pra ouvir, deu pra ouvir Então pode vir E qual é o ritmo que Josef vai cantar aqui pra gente? Eu tô sem voz, gente Qual é o ritmo? Ananiel e Jacinto Cadê a capa? Tirando a parte do sertanejo Ai, senhor Olha a hora Tempo É Olha a hora O Josef vai compor pra gente Pelo amor de Deus Eu vou tirar ponto Ele vai compor um samba pra gente A gente vai ter samba Josef, não pode ficar andando Fica parada aqui Tá bom Ananiel e Jacinto Quem vai jogar água, por favor Josef, vai ali naquela marquinha ali, ó No meio ali Isso Aí mesmo Fica aí Solte a voz, por favor Samba para Josef Oliveira Quando eu cheguei aqui Eu vi o Ananiel Olhando pra mim Com seus belos olhos verdes Ele tem o chamado do Pai Jesus o chamou Para me jogar uma água Amém 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 Ok Valeu, plateia Valeu, valeu Valeu, mando Valeu Até não sei Valeu Foi bem, acabou Bem criativo Vamos para a próxima escolha Próximo time, por favor Fábio Cinco, três Quem canta pra gente agora? Eu já cantei A gente ouviu Nós fomos obrigados A sorte de vocês é que eu tô rouco hoje Senão ia ganhar as contas aí, tá? Vamos lá, gente Ele tentou me imitar Vamos de entrar aí, Felipe Qual dos dois vão cantar? Não pode ser o Ed Só um dos dois O André ou o Felipe? Felipe Por favor Eu? Vamos embora então Os caras cantam Vai cantar Beleza Os caras só cantam Vai cantar um rap Cadê a capa aí? Qual é o ritmo? Rap 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 para André e Felipe No caso para Felipe É isso aí É pra rimar, hein Para o Felipe André e Felipe é tipo Sandy e Júnior, né? Eu tô falando Tá só o Felipe aqui Rap para André e Felipe Rap para André e Felipe Batatinha quando nasce esparrama pelo chão Menininha quando dorme põe a mão no coração Todos os dias Eu quero ouvir esse som É como a brisa Que vem pela manhã E aí, gente? Oh, meu Deus Ih, deu ruim Isso Adore Adore Deus não está nesse lugar Adore 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 Voltou bêbado aí Quando você acha que está lindo Da pessoa Rebeca e Alexandre Só tem os meninos? Só tem os meninos agora? O Júnior e Jair ou não? Só tem eles? Já foi? Não, falta Jacinto e o Ananiel Ele tem talento para esses bagulhos Eu acho que agora o Juninho tem que aproveitar e cantar e dançar junto Ah, falta vocês também Falta ele cantar e dançar junto Quem vocês escolhem, Alexandre? O Ananiel cantou já? Eu dancei, querido Vai ter que ser o Jacinto É, tem que ser o Jacinto É, o Jacinto Vixe, ele é comediante, né? Escolhe, amigo Oh Rápido, gente Vamos pegar o Jacinto, vai Jacinto, vem pra cá E qual é o ritmo que Jacinto vai cantar? Jac, o que temos aí à disposição? Meu Deus, me dá graça, Jacinto Temos, temos, temos Vai refrescando, mandando O microfone da Jac não está funcionando Temos a Rocha A Xé, Funk Bossa Nova Tudo do capeta Rock Tudo do satanás Filhinha Oi, pai É a primeira vez aqui? É, no programa L Já esteve conosco no troféu Mas aqui no nosso GT É a primeira vez Obrigado pelo convite Valeu por ter deixado Seja bem-vindo Eu vou sem capa, querido Eu vou sem capa Ele vai sem capa Eu quero ir a capa de Elias Eu queria a capa se fosse de Elias Eita, meu Deus Eles vão fazer um rock ali Só que um rock Rock, Caí, eu sou preto Preto não canta rock É Pra frente Pra não dar tempo dele pensar Preto não entende de rock Pra não dar tempo dele pensar Um, dois Um, dois, três Eu vim aqui Só pra adorar Levanta tua mão E começa a glorificar Jesus me salvou Salvou você Levanta sua mão E começa a interceder Maravilhoso Ele é comediante, pô Ele é comediante Terra, esses aqui são abençoados Sangue de Jesus tem poder Povo de Deus Meu Deus Zero, zero, zero Eu não tô aguentando esse programa hoje não, gente Tá demais pra mim isso aqui Tá demais Chega aí, Jack Chega aí, amiga Mais palmas para Jacinto Quem tem Jesus Ele mereceu Eu não vou nem perguntar Ele já tinha ganhado só no Ganhou no grito Junior e Jairo Quem vocês escolhem agora? Ainda temos Quem que ainda temos? Simone Depois eu preciso Dar massagem na voz Quem mais que a gente tem? Só tem o 5 e 3, né? 5 e 3 e vocês? 5 e 3 Quem vai cantar dos 3? Um só Érica Paloma ou Paulo? Paloma Raia, Raia, Raia Raia Que vixe Paloma vai cantar É, o que a gente tem ainda aí, gente? Tem Bossa Nova Bossa Nova A Rocha Funk e Axé Né? Gente Bossa Nova Bossa Nova A Rocha Funk ou Axé A gente tem que ter cuidado com essa agulha aí Pará, dá, bará, dá Axé É, isso aí Peraí que eu vou filmar aqui, Paloma Peraí que eu vou filmar aqui Axé para Paloma, por favor É, isso aí Solta isso aí, solta isso aí Bora lá, todo mundo de pé Vai, vai Segunda-feira Segunda-feira Eu digo glória a Deus Nesta feira Agora vai Quarta-feira Eu venho meu vizinho para a igreja Da quinta-feira É o joelho no chão E clama ao pai Vai, 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 vai Na sexta-feira É o culto de oração Sábado e domingo Cinco e treze É meu irmão Vai, 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 vai Adora, vai Adora e vai Ei, ei, ei Meu Deus Não Chega Chega, pelo amor de Deus Eu vou fugir Eu vou tirar a ponta E tá bom, tá bom Para a música Jesus Eu não volto mais pra esse programa Quase que o Juninho escorrega de novo Ô, vassoura Ela tava mandando o bem Eu já era jogando água Eu mandei bem Eu mandei bem Ela tava mandando Ela não mandou o bem, galera Mandou o bem Ela mandou o bem Depois Eu só achei mancada Eu não gostei Quinta-feira Eu não gostei Foi uma indireta pro Gina Camila Eu também acho Quinta-feira Joelho no chão Deu indireta pra você Pelo amor de Deus, gente Vocês são covardes, vocês Depois a apresentadora Não vem pro programa E ninguém sabe por quê, né? Ponto pro 5 e 3, pastora A gente foi bem Ponto pro 5 e 3 E aí, Fábio Abosão Tava todo mundo querendo usar essa ordem Quem escolhe é 5 e 3 Quem é que escolhe? Não Leandro Bó Ah, vocês tem um ritmo pra escolher Júnior Chega aí, por favor, amigo Ó Tá perigoso Canta parado Leandro e Joseph Júnior vai cantar o quê? Ainda temos Funk Bossa Nova Bossa Nova Microfone da Jack, por favor Coxo, levanta e anda Bossa Nova Funk Eu acho que o Júnior tinha que aproveitar o momento Já que ele não conseguiu dançar Já que ele não conseguiu dançar Bossa Nova Samba já foi Nefim Bozete A Rocha Meu Deus do céu, gente Juninho, Juninho Bossa Nova, Funk e A Rocha O que que ele vai dançar? Pra ele ficar calminho hoje Que ele tá machucado Bossa Nova, amigo Vamos lá Bossa Nova Banda, Bossa Nova, por favor Para Júnior e Camilo É pra cantar e compor, amigo Júnior, inventa uma letra Só um pouquinho, só um pouquinho Todo mundo levou água O Júnior não vai levar? Amigo Vamos cantar primeiro Espera ele cantar Tá todo mundo querendo usar essa arminha, pastor Cadê a arma de vocês? Vocês usaram antes do tempo Cadê a minha arma? Tomaram da gente Foi mexer no brinquedinho sem poder Mamãe tomou Confiscaram Foi confiscado A Dilma pegou as armas Chega Bossa Nova para Júnior Camilo, por favor É, hoje eu tô feliz, hein? Hoje eu tô feliz Tomei um capote e vim aqui Mas não tem problema Porque eu amo todos vocês aqui Vai cair de novo, senhor Eu tô feliz Papai ama vocês aí Alô, Bahia! Alô, queria mandar um abraço pra todos que estão ligadinhos aí na cara Eu quero cantar Ei, 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 ei Eu fiz um plágio aí que me reprovaram Aí ele finaliza Fundamental é mesmo assim Ele mandou bem, ele mandou bem É importante não Ai, sozinho Ele fez paródia Ele fez paródia Paródia não pode Paródia não pode Paródia não pode Mandou, mandou, mandou bem Paródia não pode Não valia plagiar Não foi ponto para Júnior e Jairo Vamos para a última notinha Ah não, ainda não Ainda estamos em lá Estamos em lá Amor de Deus Vamos morar, pastora Vamos morar Lá 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 em Em Qual cidade estava Davi Quando foi chamado para tocar Arpa para o rei Saúl Tem alternativas Letra A Belém Letra B Jerusalém Letra C Gilgal Qual cidade? Em qual lugar? Lá em As alternativas são Belém, Jerusalém ou Gilgal Gilgal Belém, Jerusalém ou Gilgal Podem virar, por favor Gilgal, 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 Jerusalém, Gilgal Legal é vocês super entendendo de Gilgal, né? Cada um escrevendo de um G Com J, G Com J, com G, com O no final, com L e com U Gilgal, O Gilgal, O Ele passou em cada lugar Jogral Jogral É Jogral, não é? Tem gente que entendeu Jogral É bastante Jogral Ninguém chutou O mais óbvio que era Belém Era onde Davi estava Ninguém marca a porta, gente Belém? Ô, gente Meu Deus Ele não te contou que ele foi lá, né? Tudo crente, meu Deus Tudo crente, hein? Meu Deus Vamos para a próxima Valeu, gostou Próxima Lá em qual lugar Moisés tocou as duas trombetas de prata? A Mo... Moisés tocava a trombeta, fiquei sabendo agora De prata? Eu nem sabia, meu irmão De prata? Pra mim era de bronze Quem? Moisés? Trombeta? Acho que isso aí é heresia, hein? Heresia, meu irmão A trombeta não é o anjo Quem toca a trombeta? Letra A É o anjo Presta atenção Monte Sinai Não vou repetir Letra B Tabernáculo Letra C Acampamento A, B ou C Monte Sinai Tabernáculo Ou acampamento E aí, galera? Três, dois, um Virou Agora eu quero ver as coisas escritas Monte Sinai Tabernáculo 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 Cinco e três Fábio Tabernáculo Ela abreviou Tabernáculo Porque ela é moderna Só quem não acerta É Júnior e Jairo Foi no Tabernáculo Sim Quem é que tem Bom Para todos vocês Glória a Deus Vem, gente Tava difícil pra nós Agora Agora é algo de que vocês realmente entendem Ou seja, não é um lugar da Bíblia No caso Vamos Assim Sinta a melodia É a brincadeira da vez Davidson vai tocar algumas notinhas E vai parar de tocar Vocês vão escrever A que música pertence Às notas que Davidson tocou Ok? Nada de Watts, gente Cantor ou compositor? Não, a música, no caso A música Nem cantor, nem compositor Eu quero a música Pode ser um nome Ou pode ser um pedacinho da música também Desde que eu entenda Que vocês entenderam qual é a música É quem cantar primeiro A produção falou Deus me livre Vai ser mó bagunça Sem chance Davidson, por favor, maestro Música Isso aí é a base, né? Gente, ele faz o que ele quiser Teclado é T Ele faz o que ele quiser Bom samaritano Bom samaritano Mais alguém? Tem chute? Escreve qualquer coisa aí, gente Bom samaritano 3, 2, 1 Jó Bom Jesus Bom samaritano Ah, bom samaritano Tá Todo mundo colando, gente Raridade Claro Ananiel e Jacinto Não vão colocar nada? E aí, Ananiel? Caramba Hello, da Adele Anderson Freire Bom samaritano Posso chamar a banda Pra cantar? Não, não tá preparado não Hã? Você vai tocar? Davidson Qual era a música? Davidson vai cantar Pra gente hoje também Aê Davidson Era pra ter feito isso antes, né? Ah não, não Então não vai Era pra ter feito isso antes, né amor? Gente, ele é o maestro Ele toca o que ele quiser Ele tá tocando jazz Podia ser 17 músicas Ele toca uma música E pode tocar outra? Esse mesmo? Podia ser 17 Vocês podiam ter acertado Qualquer A questão é que a harmonia Que ele usou Dá pra cantar em 198 músicas É isso aí Ótimo Então se chegar Ele quiser mudar Toca a melodia Gente, isso aqui Não é pra facilitar A vida de vocês Se acertar, beleza Pra cima a música, Davidson O que quiser, ouve O que não quiser, fica assim Faz a brincadeira de uma nota Duas notas Três notas Sei lá Tá difícil mesmo Eu fico olhando pra música E fico... Oi? Faz a notinha então Faz aquela notinha Aquela notinha assim Já foi Dá cinco notas Já foi Já foi Já foi Tá O que que tá escrito aí? Não vou dividir Não vou dividir Minha oração Eu não vou dividir A minha oração Errou, hein? Pra mim era Bruno Massa Oração Fidelidade é o nome O que que tá escrito aí? Lugar secreto Lugar secreto é Daniel É a fidelidade Não vou dividir Certa resposta Menos o lugar secreto Ei, ei E a gente aqui Qual é a música, Davidson? Eu falei que tá certo, gente Tá certo? Menos eles Eu falei É isso aí Que isso, cara Nesse tom ainda? Desculpa, pastor Desculpa Vocês não prestem atenção em mim Porque Muito lento Ele tocou Última glória a Deus Senhor Por esse momento Última música, Davidson Por favor Essa tá fácil Tá bom, tá bom Agora até Não, tava fácil agora Escreve aí Já foi, já foi Já foi Virou, virou, virou É dois, três e virou Não fala não Não fala não que eles vão errar Ananiel Não, não Todo mundo fez, Ananiel Duas notas não dá Gente, por que que todo mundo fez vocês não? Que ainda eu preciso orar Que na minha mente só tá Davidson, qual é a música, por favor? Já melhorou Olha aí, ó Só o Ananiel que não acerta Amém? Obrigada, mãe Muito obrigada Sozinho eu não consigo mais, né, Ananiel? Muito obrigada, mãezinha No próximo bloco A gente dá o placar dos meninos aqui Glória a Deus por esse momento Em que a nossa gincana chega ao fim Ai, Senhor Semana que vem tem mais Mas hoje ainda tem gerando Talentos pra vocês Nós vamos agora Pra um breve intervalo Mas antes disso Eu quero chamar uma galera Muito especial Pra vocês conhecerem aqui Eu vou pedir um VTzinho Falando a respeito De um projeto muito legal, gente A galera da FAPS Agora com a parceria com a parceria com o nosso Gerando Salvação Tem muito a oferecer Eles são nada mais, nada menos Do que uma grande escola Um grande lugar com muitos profissionais Dispostos a melhorar a sua saúde bucal Isso mesmo A FAPS oferece aí vários e vários tratamentos Assim como... Quer saber de uma coisa? Dá só uma olhada no VT Estamos de volta aqui no nosso Gerando Salvação E essa é a FAPS, gente Eles são uma grande rede odontológica Que oferece vários Até 70% de desconto pra você Em qualquer tratamento Por conta dessa parceria aqui conosco Da Igreja Mundial do Poder de Deus Então pesquisa aí Procura São profissionais altamente qualificados E prontos pra atender você E não só pra te atender Mas quem sabe até mesmo você Que quer um caminho aí pra se profissionalizar Entre em contato com a FAPS Não perca tempo não É gente do bem fazendo o bem Ok? Agora Eu vou pedir aqui Oi, amiga Ah, já tem um resultado? Que chique Vamos falar os pontos Vocês querem saber? Sim Por favor O time que tem 80 pontos Não, vou começar pelo 80 não Vou começar pelo que tem menos pontos Dois times empataram Com 55 pontos Mas já é bastante, gente 55 pontos dá pra fazer bastante Comprei no mercado Lembrando que No final O time que tiver mais pontos Até o dia da nossa semifinal É isso, produção? É isso, produção? Foi isso que ficou combinado? O time que tiver mais pontos Até a semifinal Tem direitos? Eu não sei se eu falo Se eu não falo Deixa pra semana que vem Deixa pra semana que vem Fala, Daniela Com 55 pontos temos Por enquanto na lanterninha Ed Oliver e André Felipe E a Naniel e Jacinto E a Naniel e Jacinto Vindo logo em seguida Colheita, colheita Com apenas 5 pontinhos de diferença Calma, não acabou, querido Melhor é o fim de todas as coisas Júnior e Jairo Com 60 pontos Esquisito isso aí A Bíblia diz que os derradeiros serão os primeiros Quem ficar acusando a produção Vai perder ponto na hora, tá? Que coisa linda Quanto ponto a gente ganhou aí? Só pra constar, 60 Eu tô com a senhora, pastora Fábio Oposan E SING 3, 70 pontos 75 pontos para Rebeca e Alexandre E 80 pontos para Josef Leandro Ele sai na frente Hoje aqui Mas lembrando O time mais votado Aqui através do nosso site Do Gerando Salvação E também pelo nosso aplicativo Garante ainda hoje Mais 10 pontinhos O time menos votado O time que receber menos votos Pelo site e pelo aplicativo Perde 5 pontinhos Ok, galera? Entendido? Dois minutinhos Vamos respirar Vamos respirar, por favor Eu tô merecendo neste momento Por favor, Edinho Música para o nosso intervalo Quem sabe a gente volta aqui Um pouco mais tranquilos No Gerando Salvação